Olá, sexto ano, voltei para a nossa segunda aula e hoje a gente vai focar mais em resolução de exercício, tá certo? Para isso eu preciso que vocês aí em casa peguem o caderno de vocês, peguem a sua régua de 30 cm, lápis, caneta e borracha, tá certo? Aí novamente a gente vai continuar com o mesmo assunto, que é plantas baixas e vistas a eles, tá certo? A gente decidiu esses dois conceitos na aula passada e no decorrer do exercício a gente vai relembrando essas definições, tá certo? Aí na aula passada a gente relembrou o conceito de perímetro, o conceito de área, hoje a gente vai tentar entender um pouco sobre a noção de localização dos pontos cardeais e pontos colaterais. Isso aqui é importante para a gente saber, por exemplo, se a parte frontal da minha casa, a parte da frente, vai ficar no lado sul, no lado oeste, tá certo? Norte. Aí a gente também já lembrou os conceitos de bidimensional e tridimensional, tá certo? A aula passada. Relembrando também os conceitos de largura e comprimento, tá certo? E hoje também a gente vai focar mais em diferenciar o que é comprimento e altura dentro de objetos tridimensionales, certo? Aí ó, isso aqui a gente já diferenciou a passada. Perímetro. Lembra, sempre que eu falo em perímetro, eu estou me referindo a medida de comprimento do contorno da minha figura plana, do meu desenho, tá bom? Falei em área, estou falando da medida de dentro, medida interna, medida de superfície, tá bom? Espaço ocupado. Aí ó, comprimento sempre a maior medida, largura sempre a menor, tá certo? Aí a gente falou, bidimensional são duas dimensões, comprimento, largura, tridimensional, três dimensões, comprimento, largura e profundidade ou espessura, tá bom? São coisas que a gente consegue segurar na nossa mão, que existe no mundo real, tá ok? Aí ó pessoal, eu queria focar mais aqui para a gente lembrar. Para a gente não confundir comprimento com altura e largura quando a gente fala em figuras planas e figuras tridimensionais, tá bom? Figuras em 3D, tá certo? Como eu falei, comprimento é sempre a parte maior, mas em relação à parte horizontal, tá certo? Quando eu falo em altura, eu estou falando em relação à medida de cima para baixo, tá bom? É a medida vertical, tá certo? Então não confunda isso, tá bom? Aí ó, outra coisa importante que vocês podem aprofundar esse estudo procurando o professor de geografia de vocês são os pontos cardeais e colaterais, tá bom? Então só para lembrar, norte, sul, leste, oeste, tem o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste, tá certo? Esses conceitos de localização que eu trouxe para vocês foi mais a rosa dos ventos para a gente tentar relembrar, tá bom? Como eu falei, é que vai ser importante porque em alguns momentos a gente vai precisar localizar o meu desenho, onde é que vai ter determinado o cômodo, se vai estar mais para o leste, para o oeste, tá bom? Entrada na minha casa. Isso é muito utilizado também em construções, por exemplo, de condomínio, porque aí o arquiteto e o engenheiro civil, ele consegue observar de onde nasce o sol e onde o sol se põe, para tentar evitar que a casa ou o apartamento fique no sol inteiro, por exemplo, tá certo? Aí, ó, para a gente começar aqui, eu trouxe dois exemplos, tá bom? O exemplo da construção de uma planta baixa de duas casas, tá certo? Aí a gente vai, eu quero que vocês façam esse desenho na casa de vocês, no caderno de vocês, tá bom? E depois vocês podem fazer essa nada, essa reflexão dos dois desenhos, comparando com os colegas de classe através de WhatsApp ou nas lives com o professor de vocês, tá certo? Então, deixa ele procurar o professor, que ele está lá para te apoiar, tá certo? Nessas dúvidas, nessas reflexões necessárias. Aí, vamos lá, ó, a primeira casa, a gente vai imaginar que a gente tem um terreno, tá bom? Ah, pessoal, é importante, lembrando que todas essas medidas são em tamanho real, tá certo? São as medidas reais dessa minha casa, tá bom? Lembrando que vocês vão ter que usar aquele conceito de escala que a gente deu lá na primeira aula, tá bom? Então, se você está com dúvida ou não lembra, vai lá no YouTube e reveja a nossa primeira aula para tentar lembrar esse conceito de escala, tá bom? Como eu falei, aqui, como a gente ainda não vai se aprofundar ainda, que é só a partir lá do sétimo ano, a gente vai utilizar como unidade de medida os quadradinhos, tá bom? Por isso que é importante, se você tiver em casa, uma folha quadriculada para se trabalhar esse desenho e ficar mais fácil, tá bom? Como eu falei, a gente vai usar o quadradinho de um por um ou de meio centímetro por meio centímetro, tá bom? Então, vamos imaginar que a gente tem um terreno de 88 metros quadrados, que tem 11 metros de comprimento, 8 metros de largura, tá bom? Aí, essa área construída, eu estou me referindo à minha casa, tá bom? Que eu vou construir, então, essa minha casa vai ter 10 metros de comprimento e 6 metros de largura, ou seja, vai ter 60 metros quadrados, tá bom, pessoal? Se a gente analisar aqui e observar, a área do terreno e a área construída, que é a área da casa, tem medidas diferentes, não é? A área construída são medidas menores do que as medidas do terreno. Por quê? Porque eu tenho um terreno de tamanho limitado. E para mim, construir minha casa, essa casa tem que ser menor que o terreno, né? Porque se eu fizer uma casa maior que o terreno, ela não vai dar naquele espaço, então, eu não vou conseguir construir essa minha casa, eu vou invadir terrenos dos meus vizinhos, tá certo? Aí, ó, aqui a observação é importante, ele quer que a entrada da casa seja pela cozinha e a cozinha tem que ficar do lado norte. Aí, no caso de vocês, vocês podem escolher no desenho de vocês, o lado da folha que vai ser o norte, que vai ser o sul, que vai ser o leste, o oeste, tá bom? Para facilitar a nossa vida. Aí, ó, eu quero que vocês construam essa casa com dois quartos, cada quarto tem que ter 4 metros por 3 metros, ou seja, 4 metros de comprimento e 3 metros de largura, tá certo? Essa casa tem que ter duas salas, tá bom? Cada sala também 3 por 3, então, é uma casa em forma de um quadrado, né? Porque 3 por 3 são medidas iguais, lados iguais, tá certo? Uma cozinha também 3 por 3, que vai ser também um quadrado, tá certo? Uma lavanderia 3 por 2, tá certo? Vai ser um retângulo, pelas medidas que a gente tem que são diferentes, medidas de lados diferentes. E um banheiro 3 por 1, tá bom? 3 metros de comprimento e 1 metro de largura, tá certo? Então, ó, o professor, o senhor falou muito rápido, a aula está muito rápida, como é que eu vou conseguir anotar essas informações para fazer o meu desenho? Novamente, você assiste a aula aqui, após a aula você vai lá no YouTube, rever a aula e dá pausa para anotar essas informações, tá certo? Agora o importante é você prestar mais atenção no que a gente está falando e depois nos comandos, para depois você executar esses comandos, tá certo? Aí, ó, pessoal, agora que vocês anotaram, fizeram o desenho de vocês, como é que pode ficar mais ou menos essa nossa planta baixa? Ó, eu trouxe dois exemplos aqui, tá certo? Que eu fiz, aqui a gente pode ver que eu não fiz à mão, tá bom? Eu fiz de um programa chamado AutoCAD, tá bom? É um programa que serve para fazer desenhos arquitetônicos, desenhos mecânicos, tá certo? Aí, ó, fiz dois exemplos, dois modelos da casa seguindo as medidas que foi dada, ó. Os dois quartos, os dois banheiros, a sala de jantar, a lavanderia, tá certo? Aqui a diferença é que eu fiz a minha casa mais para o lado esquerdo, a outra do lado direito, tá certo? Mas você também pode fazer a casa centralizada no terreno, tá certo? Aí você escolhe como vai ficar essa casa, tá certo? Lembrando que o que vai ter que ficar igual vai ser a questão dos comandos, a quantidade de comandos e a disposição, ou seja, a localização desses comandos dentro do meu desenho, tá bom? Se a gente voltar lá, ó, na casa 1, a gente observa que ele diz que tem que ter duas salas, dois quartos, um banheiro, tá bom? Então, meu desenho não pode ter, por exemplo, três banheiros, se a minha instrução é um banheiro, tá certo? Aí, ó, pessoal, aqui são as instruções da casa 2 também. Aí, aqui, ó, já são informações mais detalhadas. E, novamente, como eu falei, para a nossa aula não ficar muito longa, vocês vão lá no YouTube após a aula, prestem atenção aqui nos comandos, depois vão lá no YouTube e anotam essas informações com mais calma para fazer esses desenhos da nossa planta baixa, tá certo? Aí, ó, nesse nosso segundo exemplo também, eu trouxe dois exemplos de como pode ficar a nossa planta baixa, tá certo? Então, aqui é o primeiro exemplo de uma casa centralizada mais para a esquerda, outra localizada mais para a direita, tá certo? Mas, novamente, seu desenho pode ser mais centralizado dentro do terreno que você tenha, tá certo? E, novamente, o que não vai modificar é o quê? É a quantidade de cômodos e a disposição, a localização desses cômodos, tá certo? Dentro da minha casa, dentro do meu desenho, da minha planta baixa, tá ok? Aí, aqui, ó, quando eu analiso, pessoal, a construção da casa 1 com a construção da planta baixa da casa 2, a gente observa que a casa 2, ela tem mais detalhes, não é? Então, em relação à casa 1, tá bom? Por que isso é importante observar? Isso é importante por quê? Porque quanto mais informações eu tenha sobre aquela minha construção, quanto mais informações eu tenha, mais fácil, tá certo? Eu consigo fazer esse desenho, essa planta baixa, ou seja, essa vista aérea superior da casa, ou do apartamento, ou da sua sala de aula que você está desenhando, tá certo? Se você tiver poucas informações, então vai dificultar o desenho. Se você não tiver as medidas, se você não tiver quantos cômodos essa casa vai ter, se você não tiver, por exemplo, a posição dos cômodos, tá certo? Tudo isso vai dificultar, tá bom? Como é que eu vou saber, por exemplo, se essa minha planta baixa, do meu desenho, vai dar para me fazer no espaço do terreno que eu tenho? Então, é importante eu ter as medidas do terreno, e ter as medidas também da área construída, que nesse caso é uma casa, tá certo? Aí aqui, ó, trouxe algumas reflexões para vocês fazerem aí com o professor de vocês, com seus colegas de turma, ou até de outras escolas também, seja vizinho de vocês, de sexto ano também, que vocês podem conversar juntos, tá bom, pessoal? Se a gente vai analisar a casa 1 e a casa 2, qual vai ser as diferenças entre elas, tá certo? A diferença do enunciado, facilitou, dificultou, foi mais fácil construir a casa 1, ou foi mais fácil construir a planta baixa da casa 2, tá certo? Isso aqui tem a ver com a quantidade de informações que vocês têm que colher para construir essa planta baixa, tá certo? A descrição da localização dos cômodos foi adequada? Com as informações que eu tenho da casa 1 e da casa 2, eu consigo identificar, por exemplo, onde é que a pessoa quer, o meu cliente quer, por exemplo, que fique, onde fica o banheiro, se o banheiro tem que ficar do lado do quarto, do lado da cozinha, ou do lado da sala, por exemplo, tá bom? Então, essas são informações que a gente tem que observar para que o nosso desenho seja o mais correto possível, tá bom? E se aproxime mais da realidade, tá certo? Aí, outra pergunta que vocês podem analisar com os colegas de vocês, será que as plantas são muito diferentes da casa 1 e da casa 2? E o meu colega também está muito diferente da minha planta da casa 1 ou da casa 2, tá certo? E está diferente, por que ficou diferente? Quais são as informações que ficaram confusas para essas informações, esses desenhos ficarem diferentes, tá certo, pessoal? Aí, ó, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos trazer o conhecimento, para a gente lembrar, sistematizar eles, vamos lá. Então, ó, o primeiro passo para vocês construírem uma planta baixa, ou seja, a vista aérea, a vista superior de um cômodo, ou de uma casa, ou de um apartamento, ou de qualquer construção, tá certo? Sempre vai ser, primeiro, conhecer o espaço físico. Então, você tem que conhecer o terreno, as medidas do terreno, você tem que conhecer, por exemplo, a casa que você vai fazer a planta baixa, você tem que conhecer o apartamento, tá bom? As medidas também é importante, pessoal. Sem as medidas, a gente não consegue fazer essa construção adequada, tá certo? Vai ser só imaginação aí, vai dar problema, tá certo? E além disso, é conhecer os cômodos, tá bom? Conhecer quantos cômodos, quais são os cômodos, onde estão os locais desses cômodos, tá certo? E, pessoal, também não esqueçam sempre, ah, professor, vou começar a desenhar minha planta baixa, eu começo por onde? Sempre começa a desenhar a casa em relação ao comprimento e a largura. Depois que você tem o comprimento e a largura da casa desenhados, de forma proporcional no seu caderno, na folha quadriculada, aí a gente sai dividindo esse espaço, essa área da casa que eu desenhei, com os cômodos, tá certo? Vai ficar bem mais simples e mais fácil. Ah, e não esqueçam de colocar as portas, deixar a abertura, o espacinho da porta, o espacinho da janela, tá bom? Também que é importante pra gente saber se aquele quarto, aquela sala tem janela, onde é que fica a porta da casa, se tem só uma porta ou mais de uma porta, tá certo? Aí agora, pessoal, é com vocês, tá bom? Agora que vocês deram esse exemplo que eu dei, conversou com o seu professor, refletiu com seus colegas de turma dos sextos anos, eu queria que vocês desenhassem a planta baixa da casa de vocês, tá certo? Então, vamos lá, peguem a casa de vocês, a primeira coisa, anotem as informações, quantos cômodos a minha casa tem, quais são as medidas desse cômodo, onde é que fica a posição, a localização de cada cômodo, meu quarto fica do lado da cozinha, fica do lado da sala, tá certo? Depois que vocês fizerem isso, pra ficar mais interessante, troca com o seu colega, pega as informações da casa dele, e aí você tenta desenhar a casa dele com as informações que ele deu, e ele tenta desenhar a sua casa com as informações que você deu. E depois que vocês fizerem esse desenho, vocês, juntos, né, claro, de forma remota, vocês podem analisar, sim, o desenho que o seu colega fez da sua casa ficou correto, ou ficou próximo do que você descreveu, tá bom? Isso vai depender, claro, da quantidade de informações corretas que você vai passar pra ele, pra que ele possa desenhar a sua casa de forma, de forma mais próxima possível, tá bom? Lembrando que, novamente, de quando eu for desenhar a planta baixa, como é a vista aérea, a vista superior de cima para baixo, a gente tirar o telhado, tá bom? Tirar a parte de cima da casa, pra gente ver só a parte interna, tá certo? Ai, pessoal, queria agradecer a companhia de vocês, nessa aula de hoje, tá bom? Quero desejar um bom filhão pra todo mundo, até mais, e qualquer coisa pode entrar em contato. e aí,